Uma das inovações da Feira de Negócios de Alegre está aqui nesse estande. Vamos conhecer o que é que essas duas meninas estão trazendo para a região do Caparaó. Beatriz, o que é a empresa de vocês? Qual o conceito que vocês estão trazendo para a região? Então, a gente tem que tentar trazer um design inovador através dos nossos produtos. E, além disso, eu sou a Beatriz, que faço parte do Estúdio Voltar, em parceria com a Thaís. Nós trouxemos um escritório e a gente trabalha com projetos arquitetônicos, projetos de interiores, projetos de regularização. E, aliado a isso, a gente quis trazer os produtos para introduzir de acordo com o projeto de cada cliente. Isso aqui é o grande toque de mestre, né? Digamos assim. É fazer de acordo com o cliente. E aí, a sua parte entra também com a criatividade e a assessoria. Sim, isso que a gente pensou. Na verdade, é trazer um produto de diferencial mesmo. Trazer algo que reflita a personalidade do cliente, coisas assim que não se encontram aqui na região. Para dar uma inovada mesmo. E também para fomentar o comércio de Alegre, que é grande, mas a gente precisa, às vezes, dar uma inovada, né? Então, a gente, além do projeto de arquitetura, a gente aliou essa parte de design também, para poder trazer não só para os nossos clientes, mas também para abrir para as outras pessoas conhecerem coisas diferentes. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Beatriz. Vamos dar mais um giro do que tem de bom, bonito, inovador, encantador na feira de negócios de Alegre. A gente trouxe muito desconto, muita promoção, roupa infantil, roupa de adulto. Na verdade, roupa família, né? A gente tem roupa para toda a família. E com bom atendimento, um desconto muito bom, dividimos no cartão. Vesteclass, bom, bonito e barato. Nós trabalhamos com moda indiana, fitness e praia. Nós temos 11 anos de mercado, nós trabalhamos sempre com produtos exclusivos, de alta qualidade, tá? E nosso diferencial é que nós trabalhamos com amor naquilo que fazemos, tá? Nós tratamos cada cliente com todo carinho, com todo cuidado e atenção que ele merece. E nós não vendemos apenas roupas. Nós vendemos autoestima, nós vendemos amor, nós vendemos alta astral, tá? E é isso. Nossa empresa é a Unicap Educacional. Ela está no Mercado Alegrense há pouco mais de sete meses. Nós trazemos cursos preparatórios para o Enem, pré-IFs e todo tipo de concurso público. Também trabalhamos em parcerias com a Universidade Cruzeiro do Sul, FASG, oferecendo pós-graduação e graduação à distância. Basta procurar a Unicap Educacional, localizada na Vila do Sul, anexo ao Colégio Inovador, e fazer a sua matrícula. Nosso produto é o Arte Real Café Gourmet, né? É uma novidade de café para a nossa comunidade, né? Um café diferente, com vários sabores, né? Uma explosão de sabores, né? São dez sabores. E a expectativa é mostrar à comunidade uma nova forma de saborear o café. Não só o café tradicional, o café com creme. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti